E aí amigos do Cangaço na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, ó, o ano acabando, 2021 indo embora, 2022 chegando Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que estiveram conosco durante todo esse ano Com tantos programas, tantas descobertas, tantas coisas E eu queria gravar, né, um vídeo desejando feliz ano novo pra vocês Que tudo de bom se realize Hoje é dia 30, amanhã 31 de dezembro de 2021 E é isso, então eu queria me despedir com o programa Mas antes, gostaria muito que vocês se inscrevessem aqui no canal, gente, não custa nada Vocês estão assistindo esse programa, vocês se inscrevem E também vou deixar um contato pra vocês comprarem um livro cabeleira Só tem 10 cópias, só Acabou, gente, acabou, acabou a primeira tiragem e não foram poucos Estamos aqui pra celebrar a venda dos mil primeiros, né, exemplares Tá aqui, ainda tem 10, né, pra chegar a mil Vamos chegar a mil, né, antes de terminar 2021 Tá aqui o número que tá na tela E é isso E eu quero muito mostrar uma coisa a vocês Vamos lá Deixa eu colocar aqui já no ponto É coisa rápida Hoje é um programinha bem rápido, valeu Vocês viram nas redes sociais Vou colocar aqui, ó Comunidades Tá aqui o canal, Cangasso na Literatura Que vocês estão assistindo aqui em Meta Visual E aí eu coloquei essa foto Vocês estão vendo aqui É uma foto que exatamente assim, já deixo bem claro É o Volta Seca Algumas pessoas estavam na dúvida se era realmente o Volta Seca ou não Mas é o Antônio dos Santos, né O Volta Seca tá aqui Esse senhor aqui é um médico Deixa aqui nos comentários Eu esqueci o nome dele agora E tem essa mulher aqui Vestindo branco Ela tá mostrando uns papéis Ele tá de olho Tem um livro aqui que tá falando Que é um livro de inglês, etc Pelo que parece, ó Um dos maiores achados da década Volta Seca assinando uns papéis em 1952 Provavelmente para sua saída penitenciária em Salvador A dúvida é Quem é essa freira? É, eu não vou... Em momento algum eu falei que era irmã Dulce Pessoal, irmã Dulce, irmã Dulce, irmã Dulce Eu não disse nada Vamos ao debate Acevo Roberto Santos A foto me pertence Foi doada por Rubens Antônio Quero agradecer ao meu queridíssimo amigo Rubens Antônio aí de Salvador Que tem um trabalho fantástico Os livros fantásticos O Cangasso da Bahia é um clássico Desde cedo Foi doada para o Acevo do canal Fotografia encontrada, né Foi rasgada ao meio Como vocês estão vendo aqui Foi comprada de um catador Reciclador em Salvador E a frase O lixo de um É o tesouro do outro Vocês não acham E aí eu também coloquei Aí aqui Nos comentários Ali Santos Ali Santos disse Essa foto quem tirou Foi um fotógrafo baiano Chamado Gervásio Batista No dia 24 do 3 de 52 Essa aí é a irmã Dulce Que ia visitar a Volta Seca Na penitenciária Ela levava uma sanfona E os dois ficavam lá Tocando E cantando Irmã Dulce Era dois anos Na verdade quatro Mais velha que Volta Seca Irmã Dulce é de 14 Se não me engano E Volta Seca é de 18 Vamos lá Também coloquei Gente, segue também O Cangasso na Literatura O Instagram Vou deixar aqui na descrição Para vocês seguirem também Eu coloquei essa foto Coloquei mais duas fotografias aqui Para vocês comentarem lá Coloquei a foto original Que a gente está debatendo aqui Coloquei essa outra Da irmã Dulce mesmo E coloquei ela aqui de branco Um dos argumentos do pessoal Que não é irmã Dulce Porque ela não usava branco Ela usava branco sim A depender da ocasião Deixa eu ir aqui Para a coisa cabeleira Dia 4 Cartas Dulce Então Volta Seca Aqui está Deixa eu colocar a foto Para vocês Ele está com um terno branco Vocês estão vendo aqui Dá para ver A foto aqui com mais detalhes Deixa eu colocar aqui Olha a sobrancelha A boca O queixo O nariz Vamos lá Volta Seca Realmente é Ele está aqui Ó Terno branco Aqui foi no dia da saída dele Da cadeia Essa foto é bonita Vocês conheciam essa foto É bem Bem rara Mesmo E Aqui Algumas fotos do meu livro Eu tenho tirado Para mandar para o pessoal Volta Seca Na Igreja do Senhor do Bom Fim E da Soltura Jornal Última Hora 5 de Abril de 1952 Está aqui A fotografia Da irmã Dulce Mais nova Obviamente E aqui onde está Essa fotografia Uma fotografia de branco Algumas pessoas Atestaram Por exemplo O nariz dela É mais afunilado Pela Está de lado Talvez não mostre Tão direito Mas está mostrando Aqui o nariz Afunilado E aqui Não Mas aqui ela está mais de frente Tem os lábios Mais grossos O queixo Mais fino Numa foto Na minha opinião Na minha opinião Eu acho que não é A irmã Dulce Aqui era 1952 Pode ser outra freira Parecidíssima com ela Mas eu não acredito O encontro de irmã Dulce Com volta seca Se deu em 39 E esse aqui é em 1952 E é isso Muitas pessoas citaram Outras freiras E outras coisas Mas eu gostaria muito Só de compartilhar Aqui o achado Com vocês Obviamente Olha o olhar dele Para a volta seca Era médico Aqui Incrível Por que rasgaram Essa foto Separar aqui Um do outro É bem curioso Mesmo aqui Para vocês Então É isso gente Gostaria muito Só Olha lá gente Olha que legal Encerrando aqui Mostrando Postei um desenho Aqui do Do Jesuíno Brilhante É o André Bancolfo Quero mandar um abraço Para o grande André Está aqui Ele acabou Postando também E Colocando a legenda Jesuíno Brilhante O cangaceiro romântico Do sertão Nascendo com amor E ele acabou Me marcando Aqui na postagem Assim como O André Está na Globoplay Na Amazon Na Netflix Vocês devem conhecer O André Aí um grande artista E o André Comentou na foto Aqui ó Linda história A ser Obrigado irmão Em breve estaremos juntos Por este sertão Posso dizer muita coisa Mas Valeu gente Corre lá no Instagram Corre no Facebook Corre aqui no Youtube Nos outros vídeos Estou todo escabelado Valeu gente Um cheiro E até 2022 Em breve Trarei mais informações Para vocês Deixem aqui nos comentários Vocês acham que é Irmã Dulce Ou não Está aqui Obra de fé A trajetória De Irmã Dulce Dos pobres E da instituição Que ela criou Gente Esse livro aqui É incrível É um livro Sensacional Vou deixar na descrição Um vídeo Que eu produzi Aqui na minha cidade De Itabaiana Se vocês não sabem O primeiro milagre Atribuído A Irmã Dulce Foi aqui na minha cidade Itabaiana Sergipe E vou deixar na descrição Para vocês verem Do que eu estou falando Valeu gente Tchau E fui Ui Tem muita coisa boa Para 2022 Vocês não tem noção 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 Noção